Hoje, como nós falamos no início do programa, dia 15 de fevereiro, é o dia mundial de combate ao câncer infanto-juvenil. Um trabalho que a ONG Viver destaca a importância durante todo o ano e o período em que trabalha, atendendo crianças, adolescentes e os familiares deles que estão em tratamento na luta contra o câncer. Tenho aqui nos estúdios da TV o Carlos Pirani, assessor de comunicação da ONG Viver, para a gente poder falar desse dia que marca, com uma importância muito grande, o assunto de transmitir a nós, você que está em casa, sobre os sintomas relacionados a isso. Uma estatística muito importante a ser passada é que, em casos de se descobrir o câncer de forma precoce, o paciente, a paciente, pode ter a chance de até 80% de cura. E Carlos, esse é um dado que transforma toda a história e os trabalhos relacionados a isso. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Satisfação estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso receber vocês. Para nós, é do dia a dia e para a comunidade também é muito importante. Hoje é dia mundial de combate ao câncer infanto-juvenil. E nós, da ONG Viver, conhecemos a realidade dessas famílias pacientes na pele. Todos os dias estamos ali com eles, né? E como você falou, estamos aqui para falar que o diagnóstico precoce salva vidas. Os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, muitas vezes eles se assemelham a problemas comuns na infância. Podemos falar de uma dor no corpo, de uma dor de cabeça, de uma febre prolongada. Mas, e aí fica a dúvida, né? Nas famílias, nas mães, pais, cuidadores e professores. A gente observa até alguns problemas respiratórios muito comuns agora, né Carlos? Em relação, por exemplo, quando teve a Covid, a gente observa que muitas pessoas ficaram com sequelas. E aí, uma mudança climática muitas vezes já influencia em uma febrezinha na criança, ficar um pouquinho mais amuada. E isso, às vezes, estendido, prolongado, é o perigo maior. A gente tem uma tela aí, produção, que fala isso mesmo a respeito dessas questões. Olha só, até mesmo manchas roxas também podem ser, então, uma questão que se deve ficar atento em relação aos pais? Sim, com certeza. Uma mancha roxa numa criança, o que você pensa? Você tem filho, né? Caiu, bateu, estava brincando, se machucou, enfim, né? Mas se essa mancha não tem uma causa, a criança não caiu. Perguntou, insistiu, vamos investigar? Se essa dor no corpo não está relacionada também a uma queda, uma pancada, alguma coisa, e já está alguns dias reclamando de dor, vamos investigar, né? Então, estamos aqui para criar um alarde de forma nenhuma, sabe, Gabriela? Mas é importante que a comunidade saiba que sim, o câncer infantil juvenil existe, ele pode acontecer próximo de nós e que ele tem cura, né? Não estamos aqui para passar uma mensagem negativa, não, é para dizer que sim, você precisa acreditar que ele existe e precisa estar atento aos sinais e sintomas. Você conhecendo os sinais e sintomas, estando atento, notou alguma coisa diferente, algum sintoma desse que você está vendo aqui, não tem uma causa aparente e tal, investiga. Pode não ser nada, mas você pode ajudar a salvar a vida de uma criança, né? Que pode estar, sim, com câncer, um tumor, uma leucemia, alguma coisa ali, camuflada nesse sintoma. E quanto antes você descobrir, maior a chance de cura, como a Gabriela falou para a gente. Carlos, é isso mesmo que você disse, não é para criar um alarme, mas é para a gente poder entender quais são os sinais, os sintomas, a incidência dessa doença, porque, como você disse, vocês que estão ali na ONG, tem um contato diário, diretamente com as famílias, estão vivendo todos os dias essa realidade. Mas uma família que nunca passou por uma situação como essa, seja com um adulto, seja com uma criança ou com um jovem, pode não ter esses conhecimentos. Mas nós estamos aqui para passá-los para exatamente neste sentido, poder garantir, salvar a vida para que isso possa ser descoberto o quanto antes, dando essa chance de sobrevida para a criança, dando essa possibilidade de cura realmente e de um tratamento que não seja tão agressivo, né, Carlos? Exatamente. Além de aumentar as chances de cura, o diagnóstico precoce também pode tornar o tratamento mais curto, mais leve, menos agressivo para a criança e, consequentemente, tudo isso se torna um processo mais fácil para a família também. Então, acho que são dois momentos que a gente tem, duas missões que a gente tem quando faz uma campanha como essa. Primeiro, desmistificar a doença. Sim, ela existe e ela tem cura e o diagnóstico precoce, ele pode, sim, salvar a vida da criança. E para que ele aconteça, a gente vem para o segundo tópico que é, você tem que conhecer e estar atento aos sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Olha aí, na sua tela você vai verificar a palidez, de uma forma que ela não é explicada, a criança até está comendo, não tem um sintoma, assim, diferente, mas está com uma palidez que continua por alguns dias, você deve ficar de olho. Dores nas juntas, nos ossos, com ou sem inchaço. É bastante importante a gente falar, porque às vezes a criança não sabe explicar, não tem todas as palavras no seu vocabulário. Flai, está doendo aqui, mas aqui aonde? Aqui, né? Mostra um braço inteiro, uma perna. Ai, não sabe muito, né, Carlos? Contar o que está sentindo. E é por isso que os pais precisam ficar atentos a perda de peso, a essas manchas roxas, febre prolongada, sem uma causa identificada, você vê que não é a garganta, ou algo nesse sentido. Tem também as ínguas com esse crescimento progressivo, né, Carlos? Isso também é um sintoma comum nesse sentido. Sim, está crescendo, crescendo, crescendo. Vamos investigar? Vamos ver o que é isso? Como eu sempre digo nas minhas entrevistas a respeito disso, pode não ser nada, mas você pode salvar a vida da criança. Mas é melhor tirar dúvida, né? Sempre é melhor tirar essa dúvida. Sempre é melhor tirar essa dúvida, porque é melhor, neste caso, pecar pelo excesso do que pela falta. Com certeza, Gabriela. E aí que fica o convite para todo mundo que está em casa acessar um site dessa nossa campanha, que é o estouatento.com.br. Lá, além de todos esses sinais e sintomas que vocês estão vendo na tela, nós temos também depoimentos de casos reais, que nós colhemos lá na ONG Viver, dados do Inca sobre o câncer infantil de venil. Então, ali você pode entender um pouco mais, se aprofundar no assunto, se tiver interesse. E, principalmente, conhecer e reforçar os sinais e sintomas e entender um pouquinho mais sobre a doença. A gente tem aqui o site, inclusive, que você falou, Carlos, para mostrar para as pessoas que estão em casa. Olha só que legal. E a ONG Viver já está há 22 anos atuando e fazendo campanhas como essa, né? Sim, são 22 anos lidando diariamente com as crianças e adolescentes que fazem tratamento no nosso Hospital do Câncer, que é uma referência, faz um trabalho de excelência. E nós estamos ali acolhendo, amparando e apoiando essas crianças, adolescentes e suas famílias, oferecendo para eles assistência social, psicológica, nutricional, as refeições, tem lugar para pernoite, tem a cesta básica e leite integral, enfim, a recriação. Agora nós temos também uma psicopedagoga que desenvolve atividades educativas e culturais com essas crianças, porque elas também têm um apoio ali na hora de continuar na escola ou voltar para a escola. E isso é um ponto importante, porque muitas vezes a criança precisa sair dessas atividades, né? Sim, muitas vezes, muitas vezes, Gabi. Infelizmente, a criança às vezes acaba deixando toda a rotina dela para viver o tratamento de uma forma quase que exclusiva, né? E existem muitos cuidados que eles têm que tomar, inclusive nós temos que tomar lá dentro da instituição com relação à saúde deles. Então, a gente tenta oferecer um apoio integral para que a família possa passar pelo momento do tratamento de uma forma mais tranquila e mais leve, né? Desde o primeiro momento, que é receber a notícia, e aí a gente está lá para mostrar para essa mãe, para essa família que, calma, existe cura, existe a possibilidade dessa criança ter uma alta. Felizmente, no ano passado, a gente comemorou muitas altas e esse ano está aumentando, só deixando a gente bem contente, né? Toda vez que o paciente tem alta e passa pela Viver, a gente faz questão de fazer uma festa lá, de fazer um barulho, porque é uma vitória, né? É um momento muito importante. Por 5, 7, 8, diversos anos de tratamento e esse momento é esperado, né? É o que foi ansiado por ela e pela família, por toda a equipe da Viver durante tanto tempo. Exatamente. E isso tem deixado a gente bastante contente. E, Carlos, um ponto que você citou, os leites, as cestas básicas, a gente observa pela ótica da família, numa situação como essa, a gente sabe que o Hospital do Câncer de Londrina, por exemplo, atende muitos e muitos municípios aqui da nossa região, é realmente referência. Existem famílias que vêm tratar, inclusive no caso da ONG Viver, tem este apoio com vocês ali na ONG Viver, vindos de municípios muito distantes e passam ali a tarde inteira, desde bem cedinho, quando saem de casa, até a noite. Toda essa alimentação é dada, neste caso, pai ou mãe, ou muitas vezes até os dois, precisam sair do emprego onde eles estão e começam a passar por dificuldades financeiras. É uma situação que abala toda uma estrutura familiar, o que já não favorece para a criança no sentido de responder melhor ao tratamento. E vocês dão essa base, um suporte nesse sentido. Isso, Gabi. A sexta base, que é o Leite Integral, foi uma forma que a Viver encontrou de apoiar as famílias também dentro de casa. Além de tudo que a gente já faz por elas aqui dentro da instituição, aqui em Londrina, elas também levam para casa esse benefício. É uma forma, talvez pequena, de a gente ajudar dentro de casa, mas a gente sabe que faz diferença justamente por isso que você falou. Dependendo do momento do tratamento, pai ou mãe tem que largar o trabalho para poder acompanhar. A criança precisa vir três vezes por semana, vir todo dia, vir duas vezes por semana para Londrina, e eles vêm de longe. Como que se manda uma criança sozinha para fazer esse procedimento? É impossível. E depois o tratamento, muitas vezes, pode acabar passando mal ou algo nesse sentido. Sim. Tem esse estado mais debilitado, mais frágil. Sim. Então, é necessário que a criança tenha acompanhamento de um pai, a mãe, do responsável, e ele acaba que não consegue conciliar tudo isso com a atividade laboral. E aí, a gente tenta ajudar um pouquinho dessa forma. Todos os meses, então, elas levam para casa uma cesta básica e duas caixas de leite integral. Por isso, as doações desses itens também são muito bem-vindas e importantes. Isso que eu ia falar. Muitos trabalhos e muitos itens da ONG Viver são feitos por meio de doações. Doação de tempo de profissionais que estão ali e também doações, como é o caso, de cesta básica, caixa de leite. Isso, isso. A Viver sobrevive basicamente de doações e ações que a gente desenvolve para conseguir recurso para manter o trabalho. Tudo que a gente oferece para as famílias é gratuito. Tudo, tudo, tudo. E aí, para isso, a gente precisa de recursos, de itens de trabalho. E aí, você pode ajudar doando a cesta básica, um leite, um alimento não aperecível, como a gente falou agora. Você pode doar através de um carnê da conta de luz, que é uma forma muito prática de doar, tanto para quem está doando quanto para a gente que recebe na Viver. pode ser um PIX recorrente, pode ser um voluntário, tem várias frentes de trabalho voluntária na instituição. Você pode ir lá, se candidatar e participar, direta ou indiretamente, né? Não precisa necessariamente ter o contato com as crianças e famílias. Às vezes, você pode ajudar também doando um serviço que você presta com a sua empresa e que a instituição precisa e, às vezes, paga por esse serviço. Então, existem uma série de formas de ajudar. Quem quiser saber detalhadamente cada uma delas, pode entrar no nosso site. Tem uma página lá com tudo bem descrito, bem detalhadinho para vocês. Carlos, muito obrigada pelas explicações, pelo trabalho que a ONG Viver faz e por todas as orientações também passadas aos nossos telespectadores tão importantes para a gente estar ativo, realmente, de olho nas nossas crianças. Eu que agradeço a oportunidade e reforço o recado. Para você que está em casa, acessa estouatento.com.br e reconheça os principais sinais e sintomas do câncer infantil juvenil. Você pode nunca precisar saber disso, mas se você precisar e souber, você pode ajudar a salvar uma vida. Esse, Carlos Pirani, da ONG Viver, trazendo informações a respeito deste assunto extremamente importante neste Dia Mundial de Conscientização para que a gente possa, então, ter essa luta, essa vitória em relação ao câncer infantil juvenil.